Ajoelhou, tira a blusa, zoa tudo e se lambuza Tchaco, 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 é um beijo na boca e depois um abraço Você se ajoelhou, pulou pra frente e pra trás Já tinha porque parou, agora eu quero muito mais Tchaco, 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 é um beijo na boca e depois um abraço Tchaco, 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 é um beijo na boca e depois um abraço Tchaco, 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 é um beijo na boca e depois um abraço Tchaco, 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 é um beijo na boca e depois um abraço Ajoelhou, tira a blusa, zoa tudo e se lambuza Ajoelhou, tira a blusa, zoa tudo e se lambuza Chaco, chaco, chaco É um beijo na boca e depois um abraço Chaco, chaco, chaco É um beijo na boca e depois um abraço Você se ajoelhou, pulou pra frente e pra trás Já tinha por que parou Agora eu quero muito mais Chaco, chaco, chaco É um beijo na boca e depois um abraço É um beijo na boca e depois um abraço Tchaco, 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 é um beijo na boca e depois um abraço Tchaco, 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 é um beijo na boca e depois um abraço Tchaco, 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 é um beijo na boca e depois um abraço Tchaco, 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 é um beijo na boca e depois um abraço Tchaco, 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 é um beijo na boca e depois um abraço